Rosa pra se ver, pra se admirar Rosa pra crescer, rosa pra grotar Rosa pra viver, rosa pra se amar Rosa pra colher e despertar Rosa pra dormir, rosa pra acordar Rosa pra sorrir, rosa pra chorar Rosa pra partir, rosa pra ficar E se ter mais uma rosa, mulher É primavera, uma rosa em botão A quem me dera, uma rosa no coração Rosa pra perder, rosa pra sonhar Rosa pra voler, rosa pra estrapar Rosa pra vestir, rosa pra escolher Rosa pra capir, perdoar Rosa pra servir, rosa pra aprisionar Rosa pra infacir, rosa pra enforar Rosa pra fugir, rosa pra trovar E se ter mais uma rosa, uma rosa 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 Rosa da velha, rosa da sonhar, rosa da bolê, rosa da estampar, rosa da vestir, rosa da esfolar, rosa da capir, rosa da dran, rosa da servir, vida é trevζona, rosa da espaciar, rosa da implorar, rosa da furtivinha, vida é retrovar, e sincera a rosa torre. É primavera, uma porta botã Venha, minha pai, uma rosa sombreia E se cê é uma rosa, dona de mim E se cê é uma rosa, dona de mim E se cê é uma rosa, dona de mim E se cê é uma rosa, dona de mim E se cê é uma rosa, dona de mim E se cê é uma rosa, dona de mim E se cê é uma rosa, dona de mim E se cê é uma rosa, dona de mim E se cê é uma rosa, dona de mim E se cê é uma rosa, dona de mim E se cê é uma rosa, dona de mim E se cê é uma rosa, dona de mim Obrigado.